O Conselho Deliberativo da Fiocruz está muito feliz com a chegada desse banco de células. Nós sabemos que com essas células nós vamos ter autonomia para produzir a IFA e com isso a Fundação Oswaldo Cruz, Bill Manguinhos, vão poder produzir a vacina na quantidade que nós precisamos e é também uma satisfação saber que nós podemos incorporar essa tecnologia e chegar a esse nível de autonomia que é produzir o nosso próprio IFA a partir de um banco de células.